Aqui você confira comigo uma reportagem do Vinícius Pazzini, que fez a abertura e volta agora com mais detalhes. Ele esteve nesse final de semana na cidade de São Bernardo do Campo, porque teve muito mais coisas entregues. Nesse caso foi a entrega da revitalização do ginásio poliesportivo e ele preparou uma reportagem completa explicando todos os detalhes de como foi mais essa entrega do prefeito. No final de semana trabalharam bastante, sábado e domingo, e prometem dar continuidade ao longo do mês e até o final da gestão. Então, sem perder tempo, vamos conferir como é que foi. Roda a reportagem. O ginásio poliesportivo do centro, em São Bernardo, teve suas portas reabertas nesse sábado, após passar por uma ampla revitalização para beneficiar 1.500 moradores que residem no entorno do espaço. Cerca de 150 pessoas acompanharam a entrega. Com investimento de 150 mil reais por parte da prefeitura, o ginásio poliesportivo recebeu uma série de melhorias como pintura da área interna e externa, manutenção de quadra poliesportiva, reforma estrutural, hidráulica e elétrica de vestiários e outras diversas melhorias. O prefeito Orlando Morando destacou a entrega do ginásio. Mais investimento na Volkswagen. Eu estou em um bairro aqui, em frente à Volkswagen, no Ferrazópolis. E viemos entregar a revitalização completa do centro de convivência Maria Bem-vinda. Essa meninada me relatou que estava muito feio, muito abandonado. Estava feio, não estava? Sim! E agora, como é que ficou? Bonito! Então, junto com eles agora, nós vamos inaugurar e entregar mais um espaço completamente revitalizado no bairro do Ferrazópolis. É mais lazer para a sociedade, é mais divertimento e é mais investimento. Com a entrega do equipamento, a partir de hoje, os moradores do bairro poderão realizar no próprio ginásio inscrição para atividades esportivas que serão ofertadas no local. Os interessados devem comparecer no período de 8h30 da manhã às 11h da manhã e das 2h da tarde até às 17h da tarde, portando um documento com foto, o CPF e o comprovante de residência. Menores de idade devem comparecer acompanhado dos pais ou responsável. As atividades são gratuitas. Bacana, né, Gogone? Mais uma boa ação aí que o prefeito entregou, né? E o bonito de tudo isso é ver as pessoas felizes, né? É, porque na verdade ele está entregando isso para o uso comum dessas pessoas, né? Então esses novos espaços de lazer estão entregues novamente.